Bom dia, bom dia a todos, obrigado pela presença. Nós estamos aqui hoje para a apresentação do Ronaldo e do Vitor Volch. O Vitor é um atleta que a gente conhece do Vasco, Vila Nova, Goiás, mais especificamente público no Brasil, duas excelentes temporadas na Série B, tanto pelo Vila Nova e posteriormente pelo Goiás, depois com uma transferência para o Japão, um segundo volante, um terceiro homem de meio, que faz uma transição muito rápida, com força, uma atleta que a gente vinha já também procurando no mercado, a pedido do Wagner, para que a gente pudesse dar a ele opções de atletas com variações diferentes de jogo. O Vitor também, numa conversa rápida, ele se dispôs a vir a Ribeirão para a gente conversar, a gente praticamente finalizou a negociação aqui em Ribeirão Preto, então a gente está muito feliz com essa negociação, com essa finalização e o Vitor ainda, a gente está acelerando agora o processo de documentação, ele vem com o contrato até o final do ano conosco. E também o Naldo, o Naldo é uma atleta que eu conheço desde 2013, tivemos, trabalhando no conjunto do Joinville em 2014, já em 2013, também uma boa parte de 2015, é uma atleta que depois do Joinville sempre performou na Série A e também agora uma experiência internacional, uma atleta que tem origem como zagueiro, mas já há muito tempo vem trabalhando como primeiro volante, né, Naldo. Então, é uma atleta de muita força, uma atleta de marcação forte, mas também tem qualidade para a saída de jogo, para fazer uma transição de defesa, meio e ataque. O Naldo foi uma negociação que demorou um pouco, porque havia perspectiva de retorno, o Vitor também, mas aí foi até uma escolha pessoal, mas o Naldo a gente já vem conversando há um tempo e nos últimos dias a coisa caminhou de uma maneira mais rápida, o Naldo também se dispôs a vir a Ribeirão Preto para a gente conversar, para conhecer a estrutura, fazer avaliações e a gente se sentiu muito tranquilo, muito confortável, porque sabemos que, são dois atletas muito profissionais, que naturalmente precisam de um tempo, mas que já para sexta-feira da semana que vem, já terão condições, assim, de caso o Wagner queira, a gente acredita que eles já poderão estar à disposição para fazer, para poder participar do jogo. Em que momento vai participar do jogo? Isso é uma decisão da comissão técnica, juntamente com a preparação física, fisiologia e os próprios atletas, tá? Eu vou passar a palavra para vocês, para as perguntas dos atletas. Colt, bem-vindo a Ribeirão Preto, ao Botafogo, a gente quer saber de você, dessa sua passagem pela China, de duas temporadas, como que é a segunda divisão da China? É muito comentado aqui o nível, a gente percebe que, por exemplo, muitos jogadores que voltaram da China tiveram um pouco mais de problema para se readaptar ao futebol brasileiro, no caso do publicado por lá, por exemplo, e outros jogadores. Qual é o nível de futebol que você encontrou por lá? E qual é o tempo que você espera? O Leandro falou de sexta-feira, talvez, já estará de posição para o Wagner, para usar de maneira como ele achar melhor. O tempo que você acha que vai precisar para estar aí no seu 100% para poder ajudar? Bom dia. Primeiramente, dizer que o nível da segunda divisão da China é muito difícil e tem muitos jogadores estrangeiros, tem o Muriqui, jogou no Vasco muito tempo, tem o Marcelo Moreno, tem o Aloysio, mais conhecido como o Blandino, então o nível é bem alto, é uma correria, porque os chineses são de correr muito, então é uma correria muito grande, uma intensidade muito grande. E a rapaziada que está torcida, o pessoal da imprensa que está desconfiando o futebol da China, pode ter certeza que o pessoal da preparação física está me preparando bem e quando entrar dentro de campo, vou dar uma melhor, para a gente conseguir as vitórias. Boa tarde, primeiro, bem-vindo aos dois. A pergunta vai para os dois, na verdade, e tem muito a ver com as perspectivas de vocês, de como ajudar o Botafogo nesse momento, que é incômodo, a lanterna do Paulistão precisa de vitórias para sair da saída. dessa situação e para tentar brigar por alguma coisa que não seja o rebaixamento. Então, qual que é a perspectiva de como vocês podem ajudar o Botafogo nesse momento, como vocês reagiram ao convite de vir para uma equipe que está passando por uma situação complicada nesse Paulistão, que já viveu uma situação parecida no ano passado? Boa tarde. Então, agradecer primeiramente ao Léo, ao Wagner, que... confio aí no meu trabalho. E sobre a vinda para cá, eu escolhi aqui, preferi vir para cá, pelo clube, pela história do clube, não pela situação que o clube está, porque a gente pode mudar isso. Futebol é assim. Futebol, às vezes, a gente está caído, mas logo em seguida dá aquela revira-volta e a gente dá a volta por cima. E o meu pensamento foi esse de vir para cá. Vim para cá ajudar, com a experiência, para a minha bagagem ter rodado um pouco e agregar a todos que estão aí e dar um ânimo para eles também, para a gente se juntar bem, com expectativa boa para a gente chegar, agregar a eles e sair da situação que é incômoda. A gente sabia disso e a gente veio para ajudar. O Ronaldo falou bem e eu tenho um ponto importante a falar, que é a união. Nos momentos mais difíceis, a união faz a força. Então, a gente tem que se unir no treino, no dia-a-dia, no jogo, um correr pelo outro, dar o máximo, porque eu tenho certeza que a gente vai saber dessa situação, porque o grupo tem qualidade, falta uma coisa ou outra, mas eu tenho certeza que, no jogo do Santos lá, a gente vai fazer um bom jogo, o pessoal aqui foi, vai fazer um bom jogo. Se Deus quiser, vem de lá um empate ou uma vitória. E nos dois jogos em casa, a gente atropelou a escala e, se Deus quiser, a gente está aí em sete pontos nesses três jogos, que a situação, tenho certeza, vai ver. O Vitor, o Botafogo precisa, está com urgência para reforço, a situação na competição, diz isso. A pergunta que eu faço, tanto a você quanto o Ronaldo, condição física, você já pode começar a ajudar o Botafogo a partir de quando, em condições ideais? Isso aí vai ficar para a parte da preparação física, a gente está monitorando o nosso trabalho no dia-a-dia, a gente está treinando dois feridos, treinando forte, para que a gente possa, o mais rápido possível, conseguir ajudar o grupo. Então, como ele falou também, a preparação vai saber, mas eu sei do meu corpo, sei que eu posso ajudar a partir da semana que vem, eu treinando forte esses dias. A partir de amanhã, eu vou treinar três meses por dia, para já adiantar um pouco. Espero que a semana que vem, eu possa estar bem preparado, fisicamente, para ajudar o Botafogo. O Léo chegou a falar na apresentação, sobre a posição, em que vocês jogam, se sempre mais à vontade. Acho que é para cada um explicar um pouco mais, onde prefere jogar o Naldo com o primeiro volante mesmo. E você, Vitor, nesse segundo volante, talvez até com um mês, eu tive você fazendo muitos gols, né, de perna esquerda, de fora da área. Onde vocês se sentem mais à vontade, onde acham que podem ajudar mais o Botafogo? Eu, nas duas últimas temporadas, vim jogando de primeiro volante. Sei jogar de primeiro volante, como sei jogar de segundo, mas gosto de jogar de segundo. Mas a posição que o professor Wagner pediu para a gente fazer, eu tenho certeza que não vai ter problema. A gente vai dar o nosso melhor para conseguir ajudar o Botafogo. Eu vim para cá para ajudar o Botafogo, né, para o jogo de volante, jogo de zagueiro. Se precisar um segundo de volante também, eu estou aqui para servir o clube, para ajudar o clube. Então, a gente coloca ali, sempre dá o meu melhor para a gente sair dessa situação. Bom, também vale para os dois, né, e tem a ver com uma pergunta do Luiz. Ele perguntou de preferência, mas no caso, como efetivamente ajudar no setor onde o Botafogo tem problemas? Já no ano passado, né, às vezes tinha essa dificuldade de criar, de comentar o ataque, né, tanto que foi falado que os centroavantes, no ano passado, os três não conseguiram brilhar, muito porque não tinham tantas bolas chegando ali até eles. Então, vocês vêm para um setor que fomenta ali o ataque, né, que ajuda e que esse ano também não está conseguindo fazer tanta coisa até agora devido a inúmeras situações, né. O Gustavo, né, veio falar aqui numa coletiva também que o Botafogo reconheceu que não conseguem fazer o estudo de jogo, de propor, né, o jogo. Como vocês podem ajudar nisso? É possível? Vocês têm essa característica? Eu gosto mais de jogar de segundo volante, tenho esse passe em três linhas, tenho a bola longa também, tenho certeza que no dia a dia, treinando, conversando, olhando os erros, eu tenho certeza que a gente vai acertar, vai conseguir encaixar as bolinhas lá dos atacantes para eles, nós vamos ajudar eles após chegar neles, e eles vão ajudar a gente, ele está na bola na rede, lá na bola na casinha, que eu tenho certeza que está precisando desse passe, e eu tenho esse passe, pretendo ajudar. No dia a dia a gente vai conversando, já no treino hoje, porque eu treino com eles, já conversei bastante com eles, a dar opção para buscar o jogo, para falar, comunicar, e eu tenho certeza que a gente vai achar essa bolinha aí, vai começar a fazer os gols, quando entrar o primeiro, vai entrar na bola? Primeiramente, com treinamento, com treinamento a gente pode aproveituar tudo ali, tática, técnica, e eu acho que quando a gente começar a treinar forte para a semana que vem, o Wagner vai escolher uma equipe boa para dar aquele encaixe, que ainda falta aquele encaixe para todo mundo, chegar e fazer aquele seu melhor jogo de todos. Eu acho que isso é o treinamento mesmo que vai definir as coisas quando a gente compra o jogo. O ideal seria o jogador sempre chegar na pré-temporada, no momento que está sendo formado o elenco, para você já ter um contato inicial com seus novos companheiros e tudo mais. Como que é para você chegar no meio da competição, uma competição curtíssima, uma situação onde o Botafogo, infelizmente, se encontra hoje em último colocado da competição, o principal objetivo agora é fugir do rebaixamento, como que é psicologicamente entrar nesse grupo nessa forma? Situação difícil, mas todos os clubes passam por situações difíceis, tanto no começo como no final do campeonato, uma hora alguém vai passar, mas estamos passando no começo, tenho certeza que o jogo do Santos vai ser o divisor de águas, a gente vai fazer um bom jogo lá com o Santos, se Deus quiser um empate ou uma vitória de 1 a 0, então vai ser o divisor de águas e temos dois jogos dentro de casa, para que a gente possa reverter isso aí, que está difícil, está complicado, todo mundo desconfia de nós e ninguém gosta que desconfie dos seus trabalhos, eu tenho certeza que eu, quanto o tal, quanto o pessoal que vai chegar, quanto o pessoal que está já, vai dar o seu máximo para que a gente possa sair dessa situação. Então, repete a pergunta para mim, Cânio, por favor. Eu disse que sempre o bom, o jogador chegar no início da pré-temporada, conhecer os seus novos companheiros, estar sendo estabelecidos objetivos, você chegou no meio da competição, no momento de uma turbulência muito alta, o time último colocado, depois de uma goleada, que toda a outra formense quer esquecer, como que é isso para vocês, chegar no meio da competição, para enfrentar esse desafio? O dia que eu dê a palavra para o Léo, eu já me incluí na derrota também, então a gente veio para somar, entendeu? A gente veio para ajudar, a gente sabe que está nessa situação, mas o meu pensamento, o pensamento dele também, é de ajudar e sair dessa situação. E tudo vai começar a partir do Santos. Sempre o melhor é o próximo jogo, então no próximo jogo a gente apaga tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Eu acho que a partir de agora para frente, a gente vai fazer uma nova história, junto com ele, comigo e outros que vão chegar, e aqueles que estão aí, a gente vai fazer uma coisa boa para o Botafogo sair da situação. Eu acho que isso é dentro de campo, a gente batalhar, lutar, hoje em dia na situação, a gente tem que fazer de tudo, porque a gente sabe que é difícil, mas não é impossível, a gente vai saindo, falta oito jogos ainda, é muitos jogos. A última na minha parte, o Botafogo tem um elenco com muitos jovens, muitos jogadores buscando ainda um canal sol, e vocês estão entre os mais experientes. O Bolt até estava aqui na segunda-feira, viu de perto, no 6x0 do Mirassol, e para a torcida, o jogador que chegar nesse momento, já a mesma automaticamente crescer do Salvador da Pátria, vão chegar para resolver, como é que é chegar num clube nesse momento, nesse turbilhão, e já com essa responsabilidade, até por serem mais experientes, de chegar para resolver, corrigir problemas, os dois estão preparados para isso? É, a gente não chega para resolver, chega para ajudar, chega para ser mais um, mais um trabalhador, mais um que vai ralar, vai botar o bumbum no chão lá, para que o Botafogo possa sair dessa situação, tenho certeza que não é só o meu pensamento, é o pensamento de todos, de sair dessa situação, o Ronaldo não vai chegar aqui, não vai pegar a bola da mão do nosso goleiro, e botar a bola lá dentro do outro, o Ronaldo vai receber a bola, vai dar o passe, vai dar a opção, então todos, como eu falei no começo, juntos, para que a gente possa sair dessa situação, e tenho certeza que nós vamos sair dessa situação, e talgar coisas mais ou menos. A gente não vai chegar aqui e vai mudar tudo, mas a gente vai ajudar, a gente vai dar o nosso melhor, a gente já passou por várias situações no Brasil, e a gente sabe como que é, o futebol muda muito rápido, e com o trabalho, com o treinamento, a gente muda totalmente isso, para quando chegar no jogo, a gente dar o nosso melhor, fazer aquilo que a gente sabe fazer, e as coisas vão mudar, não é da noite para o dia, mas vai mudar, eu meio que vou me esforçar esses dias, para voltar, para tentar ajudar o grupo, isso vale para todo mundo, todo mundo está ali junto, a união, como ele falou, tem que ter união ali dentro, e agora a coisa está difícil, mas pode ficar fácil, a gente é ali dentro de campo, a gente pode se ajudar muito.